Salve galera, primeiramente minha conta tá aqui, 4kk, 503k, GFC, os atributos tão melhorando, eu tô com 542 práticas no nível 3, eu comprei tudo aquele pacotinho lá, e as práticas tão subindo, agora vão subir mais rápido, o espírito de luta com essa promoção, eu consegui upar bem, eu mostrei no outro vídeo, e aí eu botei mais cupom, como tá aqui, upei mais um nível 10, e esse aqui tá quase upando, bota um pouquinho só, e aumenta 6, 7k de FC, se eu upar esse aqui nível 10, então aumenta pra cacete, vamos lá, eu vou falar agora do surfstone, é, aquele vídeo que ele fez falando dos meus orifícios digital, desses orifícios aqui que tá full 17, aí ele falou dos orifícios e blá blá blá, e aí ele falou que, ah, porque quando você gasta, pra poder você upar um orifício, você tem que gastar, não, você tem que fazer CF 900k, ou 600k de pontos todo dia, e sei lá o que, e só ganha tanto, e gasta 4 meses pra poder upar, cara, uma pessoa que quer upar um orifício não vai gastar só em CF, o cara vai upar em barco, que eu gastei muito no barco, tanto que ganhei esses anéis aqui, os dois anéis aqui, eu gastei muito em pirâmide, muita pirâmide de ofício, muita mesmo, todo mundo no servidor, tá ligado, então o cara que quer upar um orifício, ele não se resume só no CF, cara, porque ninguém que vai querer upar um orifício sabe que vai demorar muito pra upar no CF, então o cara vai lá numa pirâmide, no barco, no milionários que vai ter, comprando no servidor também, então, o que você falou foi burrice, não existe isso, um cara que quer upar, eu vou querer upar um orifício, mas eu não vou gastar cupom, vou só fazer CF, não existe uma coisa dessa, porque realmente aí vai demorar, realmente vai demorar e não foi o meu caso, que eu não fiz só nisso, eu não, agora olha só, eu não ia fazer esse vídeo, velho, não ia, realmente não ia, aí ele falou o que que ele tinha que falar, beleza, eu fiquei na minha, mas aí aconteceu uma coisa incrível, velho, porque olha esse vídeo dele, ele tá falando de mim, olha a data, dia 11 do 10, a gente tá no dia 17, mas maioridade dia 16 ainda, ele falou de mim, porque falou desses, tudo que ele falou, né, do orifício, falou do CF, falou que demora tantos meses, três meses pra upar um orifício, blá, 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 aí eu peguei essa imagem aqui, dia 11 do 10, olha só, pra vocês não dizerem que eu tirei, ah, esse print não é do surf, é do surf sim, olha só, 11 do 10, né, aí tá de boa, pra eu falar e me mandou uns prints, aí eu analisei, ó, Rude Ricardo, dando moral aí pros amigos interessados, blá, blá, vendendo itens, vendendo itens, até aí de boa, aí você vê aqui os comentários dos itens, ó, Fábio Tucuruvi, que é o surf estampo, pra quem não conhece, Rude Alaprando, tá certo, uma mais ou menos, o Gano não faz nada de diferente, já pros outros também, quem quiser me dar uma mão eterna, aceito, tá, até aí não, esse cara tá brincando, então, olha os orifícios do surf estão no outro dia, velho, não tem condições, um cara que faz um video desse, falando que demora três meses pra upar um orifício, e aparece full orifício 17 também, eu não ia fazer o video porque, de boa, o cara falou a opinião dele, agora o cara faz a opinião dele e faz isso, velho, o cara não tem vergonha na cara pra nada, mano, não tem condições isso, ele tinha acabado de fazer o video dia 11, tem nem uma semana, e se ele abriu tem, acho que tem 2G, não sei, e aí ele foi e fez um video desse, falando de mim, e conseguiu abrir o orifício full 17, e depois de ter postado isso aqui, né, e aonde que ele tava pesquisando, ó, uns caras vendendo brocos, ó, brocos aqui, ó, aí do nada ele tá full orifício 17, sei lá mais o que tá na conta dele, de boa, cara, que que é isso, mano, pelo amor de Deus, tô falando dos outros, e faz uma coisa dessa, e tipo, você não tem desculpa, porque de lá pra cá não teve barco, não teve estátua, não teve pirâmide, não teve nada, aí vocês iam falar, ah, porque tem uma promoção que se botasse 30k, ganhava 80 brocos avançados, olha isso aqui, velho, 80 brocos avançados, nível 2, tô preocupado, peraí, 80 brocos avançados, nível 2, aí tu vê aqui, divide por 4, são 20 nível 3, divide por 4, são 5, então, divida mais por 4 de novo, 1,25 orifício, ou, orifício não, 1,25 brocos, então tá, pro cara ou pá, não vou nem botar 100 aqui, vou botar 80, 80 brocos que ele precisa disso aqui, né, então tá, 80 vezes quanto? Vezes 30k, 30k é 30 mil, 1, 2, 3, isso pediu pra um, quantos cupons o cara teria que ter botado? 2 milhões de cupons, 400 mil, óbvio que ele não botou isso, então, descartado a opinião de quem falou que ele gastou, que ele ganhou, que ele abriu isso aqui, cupando sei lá o que, ou botando cupons, ou seja, não foi botando cupons, não foi na promoção de recarga, não foi em pirâmide, não foi em barco, não foi em estátua, não foi nada, ninguém sabe como ia aparecer isso aqui, aí eu vi rumores dizendo que, ah, porque ele achou 1 milhão de brocos no leilão e falei, comprou, nossa cara, que legal essa desculpa, né, rapaz, é tanta coisa que, não tem condições não, não tem condições, velho, um cara que faz um vídeo, vocês podem ver essa parte aqui, a partir dos 5 minutos, aqui, a partir dos 5 minutos vocês vão ver o vídeo dele, e vocês vão perceber o tanto que ele fala que é complicado pra o pau e fiz o 17, velho, e aí do nada o cara tá fora e fiz o 17, depois de 3 ou 4 dias que fez esse vídeo, puta que pariu, pelo amor de Deus, mano, que isso, velho, que cara de pau foi essa, e se ele fosse fazer alguma coisa, que ele ficasse quieto e não falasse de mim, porque além de ele me acusar, ele fez coisa pior que ele fez, velho, então, pelo amor de Deus, né, sufizetes aí que falam mal de mim, olha o teu ídolo, né, o cara que faz os vídeos falando de mim, olha o que ele fez, então, pelo amor de Deus, tenha consciência, e da próxima vez, cuida do teu vídeo e não fala dos outros antes de fazer merda, tá bom, que aí cria polêmica mesmo, não vai ser só eu que vou fazer esse vídeo, porque pelo amor de Deus, tu falou mal de todo mundo, e ele faz uma coisa dessa, não vou acusar que é bug, mas tá aqui seu comentário, se quiser me dar uma coisa, blá blá blá, vai que ele queira dar um bloco também, né, aconteceu, olha onde ele tava pesquisando, no grupo, né, ele tava no grupo, então, porque atualizou a foto do grupo, ele tava no grupo, é, que grupo legal esse, né, sufistão, logo você, tá certo, Fábio, e galera, é isso aí, minha conta tá assim, não usei isso aqui ainda, então, praticamente, vai aumentar muito o atributo depois que eu usar, dia 22 tem a última promoção do Deus no Tudo, e eu vou pegar de novo, e eu vou vir a permanente, e aí vai aumentar a UFC da porra, beijando 5kk, ó, teve uma promoção lá, hoje, que a cada 45k que você gastava, você ganhava 20 peras de avanço, eu consegui botar até avanço 1 aqui, no bambu, deu tanto avanço que eu botei aqui no bambu, uns alto-falantezinho aqui, é isso aí galera, pra quem fala mal de mim, veja aí o sufistão, falem dele também agora então, é isso aí, valeu, valeu, boa noite.